Não se enganem, pessoal, ser youtuber ou criador de conteúdo na internet é a coisa mais fácil do mundo. Eu tava vendo a data aqui que eu realmente comecei esse meu canal, pessoal, e foi no dia 21 de novembro de 2019. Isso significa que fazem três anos e pouquinhos meses que eu produzo conteúdo assim diretamente pra internet. Quer dizer, na verdade mesmo, meu canal foi criado em 21 de março de 2012. Eu postava um outro tipo de conteúdo, cara, mas outro dia eu falo sobre isso. Acontece que eu era criança e talvez eu não levava o YouTube muito a sério, sabe, como uma carreira realmente. Mesmo sendo o meu sonho. É que eu não sabia o que fazer pra crescer na plataforma. A verdade é que no começo ninguém sabe. Mas quando eu voltei lá em 2019 e quis criar conteúdo, gente, eu tava obcecado. Eu vou conseguir. Mas é claro que não foi fácil. No geral, as pessoas veem os youtubers ou influenciadores assim, talvez não com muito bons olhos, sabe. O que eu quero dizer é que algumas pessoas pensam que sim, cara, é extremamente fácil. Porque tudo que tu faz é só fazer um videozinho pra internet. Mas tá, eu comecei a postar, gente, e fui pra luta. Nos primeiros seis meses criando conteúdo. Quais que vocês acham que foram os meus resultados? Antes da gente continuar, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o melhor site de apostas que, sem dúvidas, é claro que é a Blaze. E olha a loucura que eu fiz aqui, gente, no modo Crash. Eu tava com R$1.039 e eu queria chegar a R$1.000. Ou seja, o meu objetivo nesse momento aqui era perder R$39 conto. Tô brincando, óbvio. Eu botei R$450 aqui no Crash, pessoal, e o gráfico foi subindo. Se tu não sabe, basicamente, a gente tem que tirar antes do gráfico ficar vermelho e crashar. Quando o gráfico chegou no multiplicador 2, eu pensei, mano, se chega no 2, então chega no 3. Então, quando eu cheguei no 3, eu pensei, pô, mano, se já chegou no 3, vai chegar no 4. E quando eu cheguei no 4, adivinha o que eu falei? Nesse momento, eu falei que eu ia tirar porque eu não sou maluco. E olha a doideira que sempre acontece. Depois que eu tirei, o cara crashou muito pouco tempo depois. Ou seja, se eu não tirasse, mano, eu ia perder. Isso eu acho que é o destino pessoal mostrando pra vocês que se vocês não jogarem direito, tu pode perder o teu dinheiro. Porque Blaze é realmente diversão e só pra maiores de 18 anos, tá bom? E olha a fofoca, mano, vocês estão sabendo que a Blaze tá com um novo modo que vai sair? Você chama Plinker, mano, eu acho que ele vai ser muito legal, já vi um pessoal jogando. E tu pode entrar na fila agora mesmo pra jogar. Quando for jogar, obviamente, o cara não esquece de usar o meu código com Utopia. Porque tu vai ganhar 100 reais de bônus e 40 rodadas de graça, pessoal, nos jogos originais da Blaze. Lembrando que pra jogar tem que depositar, é claro. E usando piques e cartão de crédito, entra na hora. Não tem erro, mano, tamo junto, Blaze, usa o meu código, pessoal. E é isso, vamos continuar o vídeo. É bem interessante a gente pensar que 6 meses é realmente um tempo bem longo, né? É a metade de um ano, cara. E quando a gente começa um projeto novo, assim, que infelizmente não tá dando muito certo. O que a gente costuma fazer é abandonar muito rápido. Até porque a vida, muitas vezes, não permite a gente ter o luxo da insistência. Se vocês têm curiosidade pra saber quanto que o youtuber ganha, cara, em seus primeiros 6 meses de criação de conteúdo. É claro que isso é muito relativo pra cada um, mas eu vou mostrar o quanto que eu ganhei aqui. Foi isso aqui, mano, 2 dólares. Mas não é como se tivesse sido horrível esses primeiros 6 meses. Na verdade, eu fui muito bem. E eu consegui ganhar 2 dólares nos primeiros 6 meses, cara. Ainda mais que eu não tinha tanto conhecimento, assim, sobre o YouTube. Foi positivo. Olha só, mano, 2 dólares positivo. Que loucura. Mas é aquela coisa, né? Muito fácil ser youtuber e um mês tu já tá rico, cara. Sem preocupação nenhuma. Eu consegui quase 3 mil inscritos ali e 150 mil views em 6 meses de trabalho. É claro que a maioria desses inscritos aí, gente, na verdade eram fantasmas. Porque eu divulgava muito o meu canal, sabe, fazendo spam. Eu pegava o link, mano, e saia mandando pra todo mundo. Mas ainda assim, dava pra dizer que talvez, cara, meu canal tava crescendo. Vocês podem ter certeza absoluta que durante esses 6 meses de canal aí, todos os dias, cara, eu tinha muito foco e eu pensava na mesma coisa. Qual será que vai ser o próximo vídeo que eu vou postar? Como eu posso melhorar a qualidade? O que que eu posso fazer? Porque naquela época eu também não tinha ninguém pra me ajudar na parte de realmente fazer. Por exemplo, hoje em dia eu tenho uma equipe, cara, que eu admiro muito o pessoal que trabalha comigo. O meu desenhista que desenha as thumbnails e também os bonequinhos do canal. O meu thumb maker que monta thumbnail, o cara ajuda comigo ali com as minhas ideias. E é claro, o cara, o David, o meu editor. Você quer dar, você faz! Isso só no meu canal principal, é claro. Eu tenho meus outros canais que outras pessoas trabalham comigo, mas enfim. Quando a gente é pequeno ou tá começando, cara, não existe isso, sabe, jamais. Até porque geralmente a gente não tem dinheiro. Já que a gente não tá ganhando dinheiro com o nosso projeto, como que a gente vai investir em algo que a gente não tem e não tá dando retorno, sabe? Então, eu lembro que geralmente eu tinha uma rotina meio pesadinha. Eu ia dormir pelas 6 da manhã, cara, fazendo um roteiro de vídeo. Acordava mais ou menos pelas 10, 11 da manhã pra editar o vídeo. E ficava editando, o cara focado nem almoçava até mais ou menos as 6 horas da tarde. E depois eu postava o vídeo. Eu fazia tudo sozinho, sabe? Foi isso durante muito tempo. Mas é aquela coisa, é muito fácil ser youtuber, né? Mais 3 meses de criação de conteúdo e na verdade as coisas começaram a fluir um pouquinho. Eram 9 meses agora no total, pessoal. E eu tinha ganho um total de 225 dólares. Olha só que interessante. Tudo bem que se tu dividir 225 dólares pra 9 meses, dá um total de 130 reais por mês, que eu acho que eu conseguiria muito mais do que isso até mesmo pedindo dinheiro na sinaleira. Mas não vamos pensar nisso, né? Ser youtuber é fácil. Eu já tinha chegado a 1 milhão de vídeos, cara, e ganhado quase 20 mil inscritos. Entretanto, a maioria dos meus vídeos que tinham me dado alguma visibilidade eram vídeos do momento, sabe? Simplesmente notícias, gente, de fato, ninguém ligava pra mim. Eu não tinha inscritos de fato, sabe? Sim, sei lá, cara. Pessoas que clicaram em um botão só porque um estranho pediu. E isso me deixava muito mal, cara. Porque quase um ano sem parar e trabalhar ali que nem maluco. E eu não tinha quase ninguém que ligava pra mim. É claro que a gente sempre conquista o coração de uma ou outra pessoa, cara. E isso é muito legal. Mas é aquilo também, né? Eu tava aprendendo. Aprendendo a editar, cara. Aprendendo a fazer um roteiro melhor. E aprendendo também a chamar mais atenção das pessoas. Mas por enquanto é aquela coisa. Ser youtuber é só postar videozinho. Eu vou falar pra vocês que eu acabei sendo uma pessoa fora da curva, sabe? Depois de mais de um ano produzindo sem parar, acabou que meu canal realmente começou a dar um pouco certo. Porque eu acertei alguns temas que as pessoas queriam assistir, sabe? Eu comecei a ser mais conhecido por mim. E provavelmente depois de um ano e meio da postagem do primeiro vídeo, dá pra dizer que realmente eu tava vivendo assim no YouTube de uma forma segura, mais ou menos. Porque seguro nunca é, né? Todos os meses eu tinha o meu salário que eu conseguia me sustentar e tudo mais. E vocês não sabem, cara, o quanto que isso me fez feliz. Eu sou muito feliz, cara, por ter realizado o meu sonho, tá ligado? Sabe quanto eu tenho o teu maior sonho, cara? O teu sonho da infância. Então, eu realizei o meu sonho da infância que é ser youtuber, mano. Mas como eu falei, eu fui totalmente fora da curva. E eu não falo isso de um jeito positivo, não. Porque na verdade, eu gostaria que muitos outros pudessem ter a oportunidade que eu tenho. Enquanto eu crescia, eu vi vários amigos meus que tinham uma qualidade que era tão boa quanto a minha, ou até mesmo superior. E que também tinham a mesma dedicação, o mesmo amor, a mesma vontade. E eles não conseguiram, cara. Eles não conseguiram crescer, sabe? E tudo que eu sempre quis, cara, é que eles conseguissem. Mesmo depois de dois anos, cara, tentando e tentando. Tem muita gente que parece que não consegue ser youtuber. E eu sei que às vezes a culpa não é delas, cara. Não é falta de esforço, trabalho, talento. Às vezes só parece impossível. Mas vocês querem saber o motivo, cara? O motivo é porque ser youtuber é muito fácil. É só fazer videozinho, mano, esperar sair o dinheiro no final do mês e, pô... Se nem quem se dedica, cara, de uma forma absurda e tem uma qualidade absurda, consegue, mano. Pô, eu acho que trabalhar na internet, cara, dependendo, não é tão fácil assim, não. Tem uma coisa que eu sempre falo, acho que vocês já estão enjoados. Que tipo, quando a gente entra numa faculdade, cara, a gente fica, sei lá, mano, 4, 10 anos, sabe? Sudando algo. E o YouTube, eu não considero diferente, não. E algumas pessoas não entendem isso. Tem gente que pensa que é realmente só postar videozinho, cara, e sei lá o que, que vai dar certo. E às vezes, realmente é isso, sabe? Realmente dá certo. Mas 90% dos vídeos, cara, dos youtubers grandes, tem uma grande estratégia por trás e é sério. Precisa realmente estudar, sabe? Porque é um trabalho. E mesmo depois que dá certo, cara, mesmo depois de milhões de inscritos. Se vocês acham que os youtubers grandes vivem uma vida despreocupada, cara, em relação ao trabalho. Vou dizer pra vocês, cara, que eu acho que vocês estão enganados, hein? Na verdade, muitos amigos meus youtubers têm até depressão, cara. Burnout por conta de ansiedade também trabalha e, meu Deus, é, calma. Nesses três anos, cara, que eu crio conteúdo, eu duvido mesmo, cara, e eu juro pra vocês, é sério. Não teve um dia, cara, desses três anos que eu não parei de pensar no meu canal. Não teve um dia que eu não pensei, tipo, cara, eu tenho que fazer um vídeo novo, tenho que inovar. Seja, sei lá, cara, trocar o estilo da thumbnail, pensar em coisas novas, ou sei lá, cara, me preocupar realmente com o YouTube. Porque preocupação faz parte demais. Até porque não tem como tu saber. As pessoas gostam de mim hoje, mas será que vão gostar amanhã? E eu nem digo sobre essa questão de cancelamento, cara. A gente já conheceu muitas pessoas estranhas, que foram canceladas por conta de serem estranhas, assim mesmo, sabe? E eu sei que eu sou normal em todos os aspectos que alguém pode ser estranho de forma negativa. Se é que vocês me entendem, eu acho que vocês me entendem, né? Mas o que acontece é que, às vezes, o YouTube pode simplesmente parar de recomendar uma pessoa. O teu vídeo pegava um número específico de views, cara, e depois pega 10% daquele valor. Tirando que, também, tudo depende de ti. O que acontece se o YouTuber ficar doente? Se eu ter que ficar de cama, cara, por uma semana, o que acontece comigo? Será que eu posso mostrar o meu atestado pro YouTube, cara, e ele vai me poupar um pouquinho? Eu acho que não, né? Isso não existe nunca. E em relação a férias? Quando que o YouTuber para de ser YouTuber, cara, por pelo menos um dia e tirar um descanso? Eu vou ser bem sincero com vocês. Na maioria das vezes, cara, é nunca. Eu já vi cara com 10 anos de YouTube que nunca tirou uma férias, tá ligado? Porque ele não consegue, é muito difícil. Tirar férias é um risco pra todo YouTuber. Porque tu não pode ficar sem postar. Se tu ficar uma semana ou um mês sem postar nada, o YouTube certamente vai tirar o teu alcance. E essa é a realidade. Tem pessoas que conseguem adiantar vídeos pra quando for viajar, sabe, conseguir postar esses vídeos adiantados. Mas isso depende muito do nicho. Por exemplo, o canal de opinião, o canal de notícia, geralmente depende de cara de notícia pra falar. Então, como tu vai adiantar vídeos sendo que tu não sabe qual é a notícia que vai ter no próximo mês, sabe? Caraca, será que no fim, cara, ser YouTuber é tão fácil assim? Vou contar um segredo pra vocês, gente. Todo esse mês de fevereiro aqui, na verdade, eu não sei se todo, mas pelo menos uns 15, 20 dias. Na verdade, eu tava de férias. Esse vídeo aqui, gente, tá sendo gravado no dia 8 de janeiro. E vocês só tão vendo em fevereiro, eu acho, mais ou menos no fim de fevereiro. E o que eu tenho pra dizer é que finalmente, cara, eu consegui tirar umas férias. Eu acho que ano passado eu tirei uns 10 dias, assim, em janeiro, sabe? Eu adiantei alguns vídeos também. E eu quis fazer esse vídeo justamente pra esse período, pra mostrar o lado difícil de realmente ser YouTuber, sabe? É claro que quando tu cresce, cara, e tu vai criando uma comunidade, vai vir muitas coisas boas, não tem como negar. Também todo o apoio, cara, é muito legal. Assim como qualquer outro trabalho, tem coisas boas e coisas ruins. Só que as pessoas que ficam falando que é fácil, mano, que é só fazer videozinho... Sei lá, mano, isso aí não me deixa muito bem não, sabe? Mas nesse momento eu tô super bem. Porque eu acabei de tirar férias na praia e eu vou voltar, mano, certamente querendo fazer muito vídeo. Quer dizer, eu falei que eu acabei de tirar férias. Mas na verdade, eu que tô falando aqui, gente, eu tô em janeiro ainda nesse calor, adiantando horrores de vídeo, mano, que nem um condenado pra conseguir ser feliz no futuro. Nas férias, na praia, opa. Tem uma coisa que o pessoal fala, tipo, ah, é sobre isso. Se eu não tivesse investido no meu projeto, cara, um ano lá sem ganhar nada, eu não ia realizar o meu sonho, sabe? Então se o teu projeto, mano, não sei, não tá dando certo agora, quem sabe depois tu não vai colher algo muito legal, mano, acontece. Eu queria muito agradecer por vocês, cara, me acompanharem e fazerem de mim quem eu sou. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima aí. Obrigado. Tchau.